O meu LG Optimus L5 sempre cabe mais estilo. Olha só esse design. Moderno, elegante, fininho. E a tela tem 4 polegadas. É perfeita para navegar nas redes sociais, assistir os meus vídeos preferidos. E essa câmera aqui tem 5 megapixels. Dá para tirar fotos incríveis. E como para mim sempre cabe mais exclusividade, eu fiz questão de deixar o smartphone com a minha cara. É o máximo. Mas o L5 não é só bonito não. Ele também é mega inteligente. A gente está falando de um smartphone 3G com o novo Android 4.0. Que tem serviços exclusivos como Remote Call, LG Smart World. Na versão do AllSim, dá para ter até dois chips. Ideal para separar os contatos pessoais dos profissionais. Se você também é como eu, consegue parar de navegar, mandar mensagens, filmar, tirar foto. Fique tranquilo. Ele tem uma super bateria de até 1500 mAh. Ai, gente, é tanto estilo, tanta tecnologia que não dá para ficar sem. Vem ser Optimus com a gente. Clique e compre o seu LG Optimus L5. Vem. Tchau. Tchau. Obrigado.